A UFSM investiu em duas novas usinas fotovoltaicas de energia solar localizadas nos campi Sede e Cachoeira do Sul. A expectativa é que até fevereiro ambas estejam operando. Essas usinas atuam na geração de energia e de uma forma mais sustentável. Elas têm uma poluição muito melhor do que as fontes tradicionais de energia que a gente usa no país. Então elas não vão produzir nenhum tipo de ruído ou de resíduo durante a sua operação. E vão estar contribuindo então para a geração de energia que vai ser usada no UFSM e isso então diminui o consumo da universidade. Então a grande vantagem da instalação da usina é a geração no ponto de consumo. Ao invés da energia gerada em Itaipu ou em outras grandes centrais hidrelétricas ter que ser transmitida até Santa Maria para a UFSM utilizar, a gente já vai estar gerando aqui. Cada usina fotovoltaica terá potência de 400 kW, podendo gerar até 40 mil kWh por mês. As novas usinas, aliadas a outras já instaladas na UFSM, devem representar uma economia de 7 a 10% na conta de luz da universidade. Elas vão, ao gerar energia, injetar essa energia na rede interna do campus, na rede elétrica do campus. E com isso, essa energia vai ser distribuída entre os prédios, mas ela não tem um endereço fixo para cada prédio. Ela vai estar disponível nessa rede junto com a energia da concessionária. A diferença é que toda a energia gerada pelas usinas, ela deixa de ser consumida da concessionária, representando uma redução no custo da conta de energia. Para evitar possíveis problemas causados pela crise energética, um decreto federal estabelece que, até março de 2022, todas as instituições de ensino superior devem reduzir de 10 a 20% o consumo de energia. A gente diz que a maior e melhor fonte de energia é a energia que a gente não ocupa. Então, todas aquelas ações que a gente pode fazer para diminuir o consumo, isso é muito benéfico para a universidade, para atingir essas metas e para o próprio meio ambiente, para que essa energia já gerada e que eu estou economizando, possa ser usada em outro fim. Então, é importante que toda a nossa comunidade interna e externa, quando utiliza os espaços dentro da UFSM, esteja sempre preocupado com a questão da energia elétrica. A implementação das duas usinas é apenas uma das muitas iniciativas sustentáveis na universidade. Em 2020, a UFSM foi considerada a 25ª instituição de ensino superior mais sustentável do Brasil, segundo o ranking Green Metric. Nós esperamos que esse investimento que a UFSM está fazendo em Cachoeira do Sul, na usina fotovoltaica, sirva como exemplo para as demais organizações públicas ou privadas e que também sirva como uma oportunidade para que o nosso curso de engenharia elétrica possa intensificar as suas ações, os seus projetos e as suas parcerias. Nos próximos meses, há previsão de mais duas usinas serem licitadas nos campos de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.